Bom dia! Um dos livros mais realistas da Bíblia, além das profecias, é o livro de Eclesiastes. No capítulo 1, verso 9, o rei Salomão escreveu O que foi, será outra vez. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Queridos, aqui fala da eterna mesmice. Ano vem, ano vai, Natal vem, Natal vai, daqui a pouco tem as festividades de Ano Novo. As pessoas comemoram a meia-noite, quando o dia começa, quando nasce a primeira estrela. E vemos essa vida. Envelhecemos, morremos, adoecemos, cansamos. Não que devamos ser pessoas negativistas, desanimadas, frustradas, não é nada disso. Mas o fato é, que depois da entrada do pecado neste mundo, a realidade dessa vida é uma eterna mesmice. É isso mesmo. Não há nada novo debaixo do sol. O que diz respeito à existência humana, o humanismo, a humanidade. O que existe de novo, é o que Deus fez, o que Deus está fazendo e fará. A encarnação e o nascimento de Jesus Cristo, a sua morte expiatória. Vivemos no final do sexto selo, e em breve sim. Ele dirá, eis que faço novas todas as coisas. Não haverá mais uma mesmice, mas uma eterna realidade, onde todas as coisas serão novas para sempre. E não viveremos mais a rotina anual, mensal, diária dessa vida, mas estaremos para sempre com o Senhor. Para ouvir aquilo que jamais ouvimos, ver o que jamais vimos, e sentir o que jamais sentimos. E experimentar o que é ser imortal. Que o Senhor te abençoe hoje, com essa bendita esperança. Um forte abraço. E aí Obrigado.